E hoje eu tenho uma dica de prata que é essa aqui, uma dica super criativa, super diferente, com muito design, aqui na 715 Norte. Pois é, estou conhecendo muita coisa nova e bem diferente aqui na Asa Norte, em Brasília, e esse lugar vale muito a pena a sua visita. Petit Jardin. Esse lugar aqui é especial e eu vou mostrar porquê. Agora, segura! Tchau! E agora eu vou conversar com a Fabiana. Quem pensou em tudo isso aqui, todos esses jardinzinhos que você está vendo aqui do Petit Jardin, e ela vai explicar um pouquinho de como surgiu essa ideia aqui desses jardinzinhos tão bacanas, de todas as formas que ela propõe e toda a ideia por trás dessa empresa aqui na 715 Norte. Você pode ver o endereço bem aqui, que eu estou colocando aqui para você agora. Vamos falar então com a Fabiana agora. E está aqui ela. A Fabiana vai explicar um pouquinho então da ideia para a gente conhecer um pouquinho e para que você também venha aqui conhecer de perto os vasinhos e todas as ideias do Petit Jardin. Eu já acompanhava, já era cliente antigo, mas nunca tinha vindo aqui na loja e faz toda a diferença. É verdade. Aqui na loja a gente tem uma variedade bem maior de produtos. A gente tem os vasos maiores de barro, a gente tem os penduradores, toda a nossa linha está tudo aqui exposto. E aí é mais fácil também, porque tem o atendimento comigo e aí eu consigo orientar melhor, falar melhor sobre cada planta, onde que fica bom e a quantidade de luz que aquela planta precisa, eu consigo orientar melhor. Bom, eu trabalho com arquitetura, sou arquiteta e vinha fazendo projetos e estava querendo trabalhar mais com produto do que com serviço. E aí uma ideia que a gente sempre quis, eu e o Gustavo, meu marido, é trabalhar com jardim. A gente tem um jardim muito grande na frente da casa e aí a ideia foi, vamos fazer alguma forma de levar esse jardim para as outras pessoas também. A gente tem um jardim aqui, a gente tem espaço, mas às vezes a pessoa mora no apartamento menor, às vezes a pessoa não tem tanto tempo assim também para dedicar, para cuidar e tal. E aí foi a ideia de criar os jardins, esses pequenos jardins que podem ficar no apartamento, num lugar, num escritório, na mesa de trabalho, enfim, em qualquer lugar, em qualquer cantinho ele cabe. A gente começou com essa proposta de suculentas e cactos, que são plantas também que para qualquer pessoa, a pessoa não precisa ter tanta disponibilidade quanto a mão para a planta. Então a ideia foi isso, foi levar para as pessoas um pouquinho de verde para o cantinho. E tem muita gente que gosta mesmo de colocar na mesa de trabalho. Eu tenho muito esse público. Sim, acho que foi esse aqui, ó. Esse aqui é o vasinho Minas, né, que parece um queijinho Minas. A gente começou com essa coleção mais arredondada, porque no início eu não desenvolvia as formas. Eu comecei fazendo com o que eu tinha disponível. Então o meu primeiro, meu primeiro vasinho foi uma forminha de gelo, que era uma forminha de gelo que fazia um copinho. Ele era como para você tomar um shot. E aí eu vi aquela forma e falei assim, ah, pode ser um vasinho, vou encher de concreto. Enchi, deu certo. E aí depois eu comecei a pegar tudo que eu via para transformar em forma. E essa daqui veio de um cano, né. A pessoa é arquiteta. Peguei um cano, cortei, coloquei um copinho meio deslocado. E aí fiz essa forma inicial dessa forma. Hoje ela já é uma forma de silicone. A gente faz ela ripada, né. Então fica com esses detalhezinhos aqui, que quem conhece Brasília já deve ter visto aí em vários monumentos lá no Itamaraty. Que é esse acabamento ripado. E aí a gente começou a desenvolver a forma, mas o início dela foi um cano mesmo. Os couros são uma novidade. Eles vieram depois, né. A gente teve essa necessidade de pendurar também, porque agrega bastante. O couro é natural. A gente tem esse formato. A gente tem para todos os vasos, né. Esse daqui é bem interessante para o Vaso Minas, porque se você for ver, ele é um plano, né. E quando você faz assim, ele cria esse desenho diferente. Todo o seu corte a laser. Os vasos de barro também são uma novidade. Que daí a gente veio com plantas maiores. Plantas que precisam de mais água. Então a gente tem um pratinho também para ter a drenagem. E agora a gente está desenvolvendo uma linha nova. Então em breve a gente vai ter bastante novidade com suportes metálicos para os vasos de barro. Mais acessórios, né. Para pendurar e tal. E uma linha nova também dos vasos de cimento. E ó, não é só isso que tem aqui não. A Fabiana e o Gustavo, o marido dela, também organizam vários eventos aqui no quintal da casa deles. E você também está convidado para vir, não é não, Fabiana? Ah, sim. Com certeza. Aqui a gente faz durante a seca, né. Então aí do Dia das Mães, que é o nosso primeiro evento de abertura, até setembro, a gente costuma fazer em média um por mês aqui em casa, no jardim, aproveitando a seca, aproveitando esse espaço público que em Brasília a gente às vezes fica um pouco intimidado, mas que é nosso espaço, né. E que a gente cuida e que é nosso. E que a gente tem que aproveitar ele também. Então todo mundo convidado para vir aqui no nosso jardim. É, a nossa loja principal aqui é na 715. A gente tem também nas lojas colaborativas da Endossa, na 311 Norte. Aqui no Café Quilha, que são nossos vizinhos, que é um café que acabou de abrir aqui na 716 Norte. No Liberty Mall tem uma loja chamada Cápsula, uma loja também de designers e tal. E por enquanto a gente está nesses locais. Então faz o seguinte, para de pensar aí e vem logo conhecer o Petit Jardin ou também visite uma das unidades que a Fabiana acabou de falar para você conhecer um pouquinho dos produtos do Petit Jardin. Mas ó, te aconselho a vir aqui na loja porque você ouve todas as histórias e é como a Fabiana disse. Ela fala um pouquinho aqui da origem das plantas, fala também como que você pode cuidar bem de cada vasinho, quais são os insumos necessários e tudo o que você precisa saber para ter o seu jardinzinho no seu trabalho ou então na sua casa. Obrigadão por ter me recebido aqui na sua casa, no seu quintal, no seu jardim, no seu pequeno jardim. E ó, não deixa de seguir aí não. Eu vou deixar aqui e está na descrição do vídeo também todos os links para você seguir o Petit Jardin nas redes sociais. Obrigadão. E aí, gostou da dica de prata de hoje? Então já sabe, deixa aí o seu joinha, o seu like aqui embaixo e pode compartilhar à vontade para muita gente vir aqui conhecer também o Petit Jardin. Se você não é inscrito no canal ainda, ó, é só clicar aqui para se inscrever agora. E amanhã tem mais, uma dica de prata ou então uma experiência em Eat, Travel, Smile. Comigo, Cristiano Prata. Até amanhã.